Presidente, eleito aí por uma missão não nem o fato de presidir a Câmara, como é que você pretende fazer a partir de janeiro? A gente tem um projeto de, como é iniciarmos já com uma grande reforma na Jânia Municipal, para, como eu tenho dito toda a imprensa, para a gente dar o maior conforto à população de Carnaíba, para poder, o vereador, poder receber a população de dignidade. Presidente, parece que a Câmara, como um todo, deixou a desejar, no que diz respeito a uma assessoria de imprensa na gestão que está se lidando. Nesse projeto de reforma física, existe também um projeto de reforma estrutural? Lógico, a reforma administrativa vai ter que existir e a gente vai ter a nossa assessoria de comunicação, uma assessoria que vai nos dar sustentação, não só o presidente, mas todos os nossos vereadores, sem distinção, porque lá nós vamos tentar fazer uma administração sem distinção. E apoio a todos os vereadores. Obrigado.